Fala pessoal, o Civeira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Civeira Cartões Galera, e hoje eu vou falar a respeito do Brasil Card Que ainda continua aumentando o limite de vários clientes É isso mesmo, no mês de dezembro a gente observou que vários clientes Obtiveram aumento de limite no cartão de crédito Brasil Card bandeirado E também no cartão Private Label, que é o cartão sem bandeira E foi um sucesso realmente de aprovação No mês de dezembro o cartão Brasil Card galera E nesse mês de janeiro de 2024, continua no mesmo patamar de aprovação E também no aumento de limite Sem enrolação, antes de compartilhar com vocês os prints Já deixa aí teu like nesse vídeo Se inscreva em nosso canal e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos referentes a cartões de crédito, empréstimos e muito mais E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp Vou deixar na descrição desse vídeo o link Para você participar e trazer conosco de forma totalmente gratuita Tá aí pessoal, na tela como vocês podem ver Esse cliente teve o aumento de limite para R$1.000 No cartão de crédito Brasil Card, no cartão bandeira Visa Já esse outro cliente, obteve o aumento de limite para R$1.200 No cartão private label, o cartão sem bandeira E aí que galera, nesse próximo print Esse cliente obteve o aumento de limite de R$500 Para incríveis R$2.700 No cartão de crédito bandeira Visa Brasil Card Então tá aí para vocês alguns prints com aumento de limite Relacionado ao cartão Brasil Card Que aprovou bastante lá em dezembro de 2023 E continua se aprovando ainda e aumentando o limite em 2024 Então se você tem interesse em solicitar o aumento de limite no cartão Brasil Card Você pode entrar em contato com a central e solicitar uma avaliação Segundo eles, esse aumento de limite é para ser mensal E me conta aqui, você já tem um cartão de crédito Brasil Card? Obteve aumento de limite? Deixa aqui nos comentários, tá? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho